E aí galera, beleza? TV Tutors na área trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no canal Bom, no vídeo de hoje pessoal, como vocês sabem Bom, como vocês sabem, sexta-feira é dia de apresentar pra vocês os principais aplicativos e também jogos Que nós conseguimos testar na semana, que eram pagos e que agora estão sendo disponibilizados na Google Play de graça Bom, e hoje você vai conferir os 4 melhores aplicativos que nós encontramos Vale aqui destacar que o link pra quem quiser tá baixando vai tá na descrição Junto também com o preço original deles Então na descrição tem o link, você clica, vai pro meu site Lá você encontra inclusive a lista atualizada semanalmente pra você Então sempre essa lista é atualizada, trazendo os principais aplicativos que agora estão de graça, beleza? Então vamos lá conferir todos esses aplicativos agora na tela Então o primeiro aplicativo da nossa lista é o Screen Recorder Aplicativo pago que agora tá de graça e você pode conferir o preço original junto com o download dele lá no nosso site Cujo eu deixo o link na descrição do vídeo Ao abrir aqui o app pela primeira vez pessoal, você habilita aqui a primeira opção Que permite você criar um botão flutuante pra captura de tela Aqui você pode selecionar o tamanho do botão e a qualidade também, tá? Daí você clica aqui em Save E bom, aqui agora você tem um botãozinho flutuante, como você pode ver esse botão aqui E ao clicar em cima dele ele vai capturar uma print da sua tela Muito melhor do que você ficar apertando aqui os botões de atalho, né? Os botões de volume e também onde ligar e desligar o aparelho Para capturar uma screenshot Então é bem legal Bom, o segundo aplicativo da nossa lista Ele é um aplicativo que mostra pra você todos os dados do seu celular É o CPU Identifier Pro Bom, quando você abre ele você tem aqui as opções que mostra tudo do seu sistema A CPU Então os dados aqui da sua CPU, do seu processador Os dados aqui da sua tela Memória Câmeras Tá? Então aqui ele mostra todos os dados da sua câmera também Olha só que legal Armazenamento também Ele mostra quanto que você tem de armazenamento Sensores Então todos os sensores que vem com o seu aparelho ele vai mostrar pra você Dados aqui também, tudo dispositivo Bateria Inclusive aqui ele mostra a saúde da bateria Rede também, tá pessoal? Então todos os dados de rede ele mostra aqui pra você E aqui mostra tudo que o dispositivo suporta também Olha só que legal Dá uma olhada aqui, por exemplo Acessórios USB seria o OTG E como você pode ver suportado também Então é bem completo Então esse era o aplicativo que eu queria mostrar pra você Aplicativo pago E portanto não tem anúncios E bem legal, tá? Mostra todos os dados do seu aparelho E o terceiro aplicativo No caso aqui é um jogo É o Snubal Fling Vamos abrir ele aqui Quando você abre você pode escolher entre jogar com duas pessoas Ou jogar sozinho Aí você escolhe o level E começa a jogar Então como você pode ver aqui tem um Stilling, né? E no caso aqui eu preciso atingir aqui, ó Os pinguins E aí no caso A máquina também joga comigo E ela vai jogando também Aí mostra os pontos, né? Da máquina e os teus pontos E aí no final mostra quem ganhou Um joguinho bem simples, tá, pessoal? Mas como é difícil mostrar games aqui nessa série Então eu resolvi mostrar esse aqui hoje Que eu achei bacana, tá? E eu acho que vale o download pra você dar uma testada E o último aplicativo da nossa lista É um gerenciador de arquivos É o FE File Explorer Pro Bom, quando você abre ele Você tem aqui as opções pra ir pras pastas do dispositivo E pras fotos E pro download também E pros favoritos, tá? Então você clicando aqui em fotos Ele vai mostrar todas as fotos do seu celular Em download ele vai mostrar todos os downloads E em local ele mostra todas as pastas aí do seu aparelho Beleza? Então é bem legal Ele tem a opção também pra compartilhar os arquivos via FTP Tem a parte de pesquisa aqui também Clicando aqui nas configurações É possível você habilitar Para visualizar arquivos ocultos Então ele tem esta opção Tem como também transferir arquivos de um celular para o outro Com o Nearby Resave Dá pra você organizar as pastas também de uma forma diferenciada E é isso então que eu queria mostrar aqui pra vocês nesse vídeo Beleza? E aí, gostou do vídeo? Deixa o gostei aqui embaixo Compartilha nas redes sociais E se inscreve para não perder nenhum outro vídeo Eu e você temos um encontro marcado no meu próximo vídeo Mas enquanto isso não acontece Você pode cumprir os vídeos que eu deixo listados pra vocês aí na tela Também baixa nosso app pra Android E se inscreve no canal Valeu então pessoal Até a próxima com mais um vídeo E tchau, tchau